Fala em família, Vasco é a menina que fala que eu vou, mano, que é melhor pra você aí no canal E deixando seu like, se inscrevendo no canal, compartilhando o vídeo que é mais importante E não tem uma que é novidade, mano, cara, só pra não ter vídeo de manhã Quer dizer, só pra não ter vídeo de manhã e vocês não reclamarem, por isso que eu tô fazendo esse vídeo Vamos começar falando sobre Vasco e Juventude, cara, Juventude que vem com uma base muito forte Então esse Vasco tem que ter muito cuidado mesmo com a Juventude Hoje vai ser, mano, é o clube ou nada, se Deus quiser o Vasco, vai ser com essa vitória Mais importante, eu quero a vitória de Juiz do Vasco, que o Vasco consiga essa vitória Se Deus quiser o Vasco, vai conseguir, né, o mais importante Eu vou repetir, eu vou dizer, dois ao Vasco, um gol do Lucas Santos e um do Tarja de Magno E outra coisa que eu quero falar, mano, é sobre o Gianluca, né Parece que ele não vem mais pro Vasco, acho que ele recebeu, né, uma posta de clubes Que eu falei pra vocês ontem na live, como o Fênia Baixinha da Turquia, né, Porcos de Portugal Atlético de Magri da Espanha, Juventus da Itália, né, e parece que ele não vem pro Vasco Então pode descargar, né, o Johnny E a outra coisa, né, é sobre possíveis pontas Fiscaria vindo para o Vasco, né, foi cogicado um amigo Rossi, né, deu uma cravada Depois foi cogicado um amigo Romero Foi cogicado um amigo Romero, né, que não apareceu nada Falou que ele ia fazer uma, falou que o Vasco ficaria, é, falou que o Vasco ficaria Fazer uma negociação com ele, vamos ver, né, vamos esperar E foi cogicado um amigo Juninho Capixaba, né, que é Juninho Quixaba, jogador do Ceará Crinca aqueles anos, cara, um jogador velho, mas um jogador bom, não um jogador ruim, não Jogou por times pequenos, mas jogou também em clubes grandes, como Ligorex, né, e Ceará Jogou pelo Ferroviário, né, um jogador que ele passa por clubes pequenos Mas se descacou pelo Ceará, né, em 2018 E fez uma boa temporada com dois gols e duas assistências Ele chegou no meio do ano, né, e não sei se ele seria uma boa opção, não, cara Muita pessoa, a maioria dos vascanos, colocando que ele seria uma boa opção Como eu, família vascaiana, aprovando o Juninho Quixaba, né, para ser um novo ponto É, meta, cante do Vasco, né, e cara, se ele vir, mano Que ele... Que ele vier para ajudar bastante o Vasco, se ele vier, né, e que ele vier para poder ajudar a família vascaiana Mas eu acho, cara, que vai ficar difícil para ele vir para o Vasco Mano, o Vasco fez uma proposta de 3,5 milhões de reais É, uma coisa muito ruim, mas cai dinheiro à toa E, cara, muitos estão falando que ele renovou o seu contrato com o Ceará Então o Vasco pegaria ele por empréstimo Então, Vasco, para, meus amigos Para, para, para Porque, mano, tem um descarco, então, aí o Juninho Quixaba pode descartar Mano, que acho que ele renovou o seu contrato com o Ceará Então, descarta Então, sobra Rossi e Romero, né Então, eu acho, cara Vamos ver se o Rossi vem Se o Rossi não vem O Vasco vai correr atrás de outra punca Né, é bom Que poderia ser o Romero Que, cara, tá se ganhando mal no Corinthians Pediu um salário enorme lá Né, não quer renovar de nenhum jeito O Corinthians quer renovar Ele não quer renovar Vai fazer de Google para não ficar no Corinthians ou Romero Né, e se Deus quiser Né, pode ficar na colina Vamos ver aí, cara Se o Vasco vai fazer proposta para ele Se a notícia é verdadeira do 90 minutos Né, e se ele pode vir sim ou não Para o Vasco Né, e outra coisa, né Em relação a falar sobre o Zagueiro Sobre o Hector Ego Não tive ainda nenhuma novidade sobre ele Né, se eu tiver Vou trazer para vocês Tá bom, pessoal Então, muito obrigado por vocês aqui no canal Deixem o seu like Se inscrevam no canal Compartilhem o vídeo que é o mais importante Ativem o sininho que é o mais importante Já sei que me tem muita pessoa falando Que eu tô copiando o Mario Coelho Gente, eu tô copiando o Mario Coelho, cara Tô fazendo o meu trabalho aqui no clube Então, assim Meu conteúdo tá bom, é igual, mano Mas tem algumas coisas aqui Que também Não é igual, que também é igual o Mario Valeu Que eu deixe o like Se inscreve no canal, valeu Tchau 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 Tchau